Senato, ontem à tarde, finzinho da tarde, comecinho da noite, Cidade Aleta mostrou ao vivo pra você, inclusive, tá? Com o Buganza e com o Pedro Marconi. Um homem foi morto em frente a uma igreja na Zona Sul, na Guilherme de Almeida. Os caras chegaram de moto e já foram atirando. O Wellington Silva não teve tempo de reagir. Eu vou trazer pra você a reportagem mostrando o que aconteceu e na sequência falo da investigação da polícia, porque teve uma coletiva agora há pouco que a nossa equipe acompanhou. Antes a reportagem do Lucas de Jesus e o Pedro Marconi. Roda aí. Wellington Silva, de 35 anos, foi assassinado em frente a uma igreja evangélica e numa região com comércios e escola. As marcas do crime ficaram espalhadas a metros de distância da vítima. O SEAT e a equipe médica do SAMU foram acionados, mas ao chegar apenas constataram a morte. No princípio entrou a ocorrência lá pra gente como um ferimento de arma de fogo, né? Então a gente deslocou até no local aqui, chegamos rápido, o médico também chegou rápido, porém em ferimentos aí em região de cabeça, incompatível com a vida, né? Tem bastante sangue no local, então, mas a maioria foi na região de cabeça, né? Em quatro ou cinco disparos aí que tem ali no local. Testemunhas contaram que o homem passava a pé pela Avenida Guilherme de Almeida, perto da Praça da Juventude da Zona Sul, quando foi surpreendido por dois rapazes em uma moto. Eles dispararam diversas vezes e na sequência fugiram em alta velocidade e não foram mais vistos. O corpo foi recolhido pelo IML. O Wellington tinha passagens pela polícia e seria morador da região. Que pode ser uma linha de investigação. A Bruna Mello conversa ao vivo comigo nesse caso, porque a delegada que cuida da investigação falou com a nossa equipe. O que a polícia trabalha? Qual é a principal linha de investigação, hein, Bruna? Pois é, como o Pedro mesmo disse nessa reportagem, é importante destacar que é um assassinato que chama muita atenção por ser uma avenida movimentada em um local de comércio, com igreja, com muitas pessoas que passam por ali. Então, está todo mundo tentando entender o que aconteceu, qual o motivo desse assassinato. Para a Polícia Civil, não há dúvidas que foi uma execução e eles já estavam sabendo alguns passos dessa vítima, porque ele descia do ônibus, no ponto de ônibus, e caminhava até a casa, neste trajeto que ele foi assassinado. Quando ele desceu, estava a pé. Não tem testemunho ocular, pessoas não viram esse assassinato, mas a Polícia Civil está atrás de câmeras de segurança e também do celular dessa vítima para ter mais informações. Vale ressaltar que esse rapaz, ele tem passagens por tráfico de drogas, ele seria usuário, porém, hoje em dia ele estava trabalhando em um trabalho lícito, ou seja, não estava envolvido mais com o mundo do crime, no sentido de trabalhar. É um assassinato que está em investigação. E nós entrevistamos, então, para a gente entender um pouquinho melhor essa história. Vamos acompanhar. Embora ali seja um local bastante movimentado, não foram localizadas testemunhas oculares do fato. Alguns populares passaram algumas informações sobre o autor do crime estaria numa motocicleta e teria efetuado os disparos a partir dessa motocicleta, mas ninguém se apresentou como tendo efetivamente testemunhado o crime. Mas ali tem bastante comércio, tem uma igreja próxima, vai ser possível levantamento de câmeras de segurança, vamos fazer análise do telefone celular dele, ver se existe alguma conversa de relevância que possa indicar alguma motivação e a autoria do crime. Por enquanto, então, sem presos, o que se sabe é a identidade dessa pessoa que acabou sendo alvejada e o histórico policial dele também. Isso, ele tinha 34 anos, um registro bastante longo de passagens pelas instâncias de persecução penal, então foi preso em flagrante, tem registro no departamento penitenciário, ficou preso bastante tempo, monitoração eletrônica, existe bastante registro sempre relacionado com o tráfico de drogas. Não tem registro muito recente, tipo desse ano, do ano passado. A informação que a gente tem é que ele estaria trabalhando em um emprego lícito atualmente e que ainda seria usuário de droga, então isso também leva à suspeita de uma eventual dívida por compra de droga. Foi claramente uma execução, os tiros foram direcionados na cabeça, 11 histórios foram localizados no local, então isso faz a gente suspeitar que essa possa ter sido uma das motivações. É, foi um crime de execução, né? Os caras mataram sabendo o que ia acontecer. O doutor João Reis, que é o titular da Delegacia de Homicídios, falou o seguinte, os principais dias em que pessoas são mortas dessa forma inodina são sábado, domingo e segunda-feira até meio-dia. Nesse caso foi um pouco mais tarde, por volta das 5 horas da tarde. Mas são os três principais dias. Sexta-noite, na verdade, sábado, domingo e segunda-feira. Porque tem uns desacertos do final de semana que são cobrados na segunda. Infelizmente é o que deve ter acontecido nesse caso. Música